Beleza? Estou voltando aqui com o meu canal novamente pela 30ª vez, né? Hoje eu estou inspirado e, né? Voltando como sempre, entre os 2D. Primeiramente, né? Que beleza, minha campanha foi salva. Graças a Deus, você salva. Aí, lembrando disso, sem enrolar, ó, já temos seis quadradinhos, né? Que são territórios. O nosso objetivo dessa série é conquistar todos os quadradinhos do mapa. Pelo menos todos. Depois eu paro com esse jogo por um tempo e vou jogar com outro jogo. E, sem pra não falar no final do jogo, gente, se inscreva no canal e dê like. Se puder, compartilhe meu canal. É, vamos... Eu vou... Tem que escolher o lugar pra atacar, né? Mais conveniente pra atacar. Essa aqui é mais fraquinha, né? Só que... Não, eu vou atacar e ir pro cão, né? Eu vou fazer uma ofensiva no cão contra as rivais. Vou invadir. Mímica rubra. Como Red Ant. Me lembra uma fomega... Deve ser uma fomega russa. Mímica rubra. É do povo lá que fala eslavos. É o povo das... Mais ou menos eslavos lá. Deve ser eslavos. Não. Parece, pelo menos. Eu roubo. Posso ter ganho. É. Começar... De começar o jogo aí. Como todo mundo sabe, né? Quando não sabe, o jogo é meio... É lento. Literalmente. Meio lento pra carregar. Pronto. Vem carregar. Espera carregar. De início assim, né? Deu certo. Tá funcionando. Largo. Nem odeio essa posição. Odeio quando tá chovendo. Chovendo aparece as vespas. As vespas são mais... Chatinhas. Mas aqui é top. Não sei que essa coisa aqui é chata de matar, sabe? Você tira onze de vida dele e ele recupera oito. Você tira onze e recupera oito. O trem ficou só com... Uns três. Você só tira uns três de vida. O trem é chato, né? Ele vai ficar meia hora esperando o bicho morrer. Ah, não. Cansei. Nem... Vai ficar matando o bicho. Tentando matar o bicho. Aí quando você mata o bicho, você dá um sofrimento pra matar um bichinho. Ah, nem... Bicho imprestável. Morre logo pra comer. Ó, o ruim é que nascer na ponta, assim... Esses lugares que você nasce aí de colônia... Do seu ninho, da sua colônia... É horrível. Aí, ó. Eu tenho que ficar procurando comida. Porque a sua rainha logo, logo vai morrer, né? Rainha logo, logo morre. E o que você... Aí, graças a Deus. Tem que ser na hora que eu tô falando com vocês, né? Porque... Pra me quebrar tudo. Na hora que eu falo com vocês, o que acontece? O jogo de lindo que ele é, ele vai lá e mostra pra mim, né? Vamos ver aqui, ó. Furei. Hum, foi ruim. Muito ruim. Muito ruim. Vamos furar esse pedacinho. Eu acho muito bom ficar furando, sabe? De vez em quando. Quando você chegar na colônia, você vai lá e fura. Esse tempo que eu no jogo, eu adotei novas estratégias, né? É... Uai, gente. Eu não fiz tracks. Ah, não. Show tracks. Vamos fazer o clássico, né, gente? O que o mundo sabe, né? Como é que é o Ents 2D? É o classiquinho. Você vai lá, busca comida no início, até essa colônia ficar próspera. Quase que eu ia no meu ninho de novo. Eu queria saber, porque eu não vejo faz um tempo a página do Google Play. Do Play Store. Nesse jogo. Será que ele tá em desenvolvimento ainda? Vou ver depois esse vídeo aí. O jogo, será que tá em desenvolvimento? Quase um ano. Um ano, basicamente, literalmente, né? Dois meses. Dois, três meses, né? Que eu não faço vídeo. E... O jogo, pela última vez que eu vi, tava falando que tá em desenvolvimento ainda. Na verdade, nem tava falando. Tava nem falando. Castle Control. Sol de Air 10, 15, 14% e Nance 10. O Orc é 76. Tem que ter equilíbrio. Claramente não tá equilibrado, né? Mas... Quem sou eu? Não tá equilibrado. Não tá. Tá. Não tá. Mas aí nem interessa que tá equilibrado, porque a Orc é a segunda mais importante. A Orc é muito importante, só que a Nance é bom demais. A Nance é muito bom. Sem a Nance, você não joga. Basicamente. Se for uma parte, tipo, a colônia de Ia está do seu lado. Você fica um, dois minutinhos esperando uma formiguinha macia. Você já ataca outra colônia sem termos dela prosperar. Porque a Ia é meio burra, sabe? A Ia é meio burra. Então, você tem que esperar um pouquinho pra ela prosperar. E ela não prospera, né? Porque a Ia é burra. Literalmente. Então, ela não prospera rapidamente. Igual o player que vai ser mais inteligente. Provavelmente. Provavelmente. Ué, eu tenho mais uma formiga? Eu nem tô sabendo disso. Ué, cadê? Ô, Jack. Que isso? Velho, tem os tracks aqui. O jogo bugou, né? Tem tracks? O tracks é pra mostrar isso, né? De acordo com o que eu lendo desse jogo, com o que é tracks é pra mostrar isso. Velho, vamos. Nenhum, formiga burra. Otário. Pegou. Come. Como se... Não, meu. Eu tava achando que eu tava contra a... contra a... contra a formiga. Só mesmo, né? Ah, gente. Quando eu... Porque... Vocês sabem que eu já tinha desbloqueado... Últimos vídeos com... Eu já tinha desbloqueado muito distante. Muito tempo atrás. Eu desbloqueado as arminhas. Só que eu não sei o que aconteceu com esse trem. Que eu não tenho mais arminhas. É um negócio aí. Pra colocar... Pra colocar as famílias que vão jogar. Eu não tenho arminhas. Entendeu? Então eu não sei o que tá acontecendo. Eu não tenho arminhas. Tenho que fazer tudo de novo. Deixou com raiva? Caramba, mas aí. Meu Deus. Que raiva. Você... Você não tem arminhas. Que arminhas? Buguei tudo. Você não tem arminhas. É arminhas mesmo. Você não tem arminhas mais. Seu trabalho é duro. Mas a nossa próxima campanha de N2D... Vai ser... Com as arminhas. Próxima campanha... Até eu desbloquear, né? Ô, gente. Ó. Quando a Nicole estiver basicamente próspera... Com um, dois soldadinhos... Eu volto aí, beleza? Porque senão o vídeo vai ficar muito longo. PGo-poo. P Puffa armin wegen distrito. Puu-puff! Pff! Pugh! Puff! Obrigado.